Porque tem algumas pessoas especiais que resolveram falar isso pra você. Você quer fazer eu chorar, né? Sem vergonha. E aí, Zé? E aí, Mio? Beleza? Queria falar um pouco aqui do Zé. Tô aqui no Legendários hoje. Falar um pouco. Ó porque essa pessoa aqui é muita foita. Pessoa meio ansiosa, né? A gente já tem vários casos aqui no condomínio. Só de tela. Fazendo várias coisas. Mas essa história que eu vou contar é um pouquinho mais engraçada. Segura, hein? Olha a história. A gente tava tudo na casa dele, passando uma tarde, tava todo mundo de férias. E tinha umas bombinhas. A gente tinha umas bombinhas lá e a gente foi soltar bombinha no vizinho. A gente pegou e tinha uma banheira, tinha uma escada. O Zé pegou, subiu nessa escada e jogou uma bombinha e caiu dentro da banheira. Essa banheira explodiu toda, derreteu. No outro dia, a gente chegou, foi no campo, tava jogando bola, tava tendo o futebol dos pais. E os pais chegou lá e discutindo sobre essa história e tal, e acharam o papel de uma bombinha. Que a gente, porque o campo de futebol era perto da casa dele, acharam o papel de uma bombinha. Tava escrito São Jorge. O Zé Filipe aproveitou que esse trem tava em São Jorge e viu lá, Jorge, e falou, ó, bombinha é tudo Jorge. E me comprou. E eu acabei ficando de castigo, tomei uma peia e foi isso. Um abraço, Zé. Um abraço, Mion. Continue com essa carreira de grande sucesso que você vai ter, Zé. As vezes a gente não pode estar junto no dia a dia, mas você faz falta, você sabe que faz falta. Mas assim que tiver a oportunidade, eu tô aí e a gente vai fazer muito bagunça ainda.